Quirônito que bate, 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 bate Pode soltar, DJ Chironito que bate, bate, Chironito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Chironito que bate, 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 bate Chironito que bate, 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 bate Quem gosta de mim é ela, quem gosta de mim é ela Quem gosta, quem gosta, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Quem gosta de mim é ela quem gosta dela sou eu Pirolito que bate-pate-pate Pirolito que bate-pate-pate-pate Quem gosta de mim é ela quem gosta dela sou eu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho